Um homem suspeito de ameaçar policiais militares pela internet foi levado para a delegacia em Nova Lima, na Grande BH. A intimidação teria sido feita depois da ação da PM contra manifestantes que protestavam pela redução das tarifas do transporte público na cidade. As ameaças foram feitas por uma rede social. Em um dos comentários o jovem afirma que se estivesse armado no protesto, teria revidado a ação dos militares a tiros. Em outro trecho ele escreve, se fosse eu, gravava a cara do desgraçado e iria atrás depois. Matava um por um. Henrique Ladeira, de 21 anos, foi localizado em casa pela polícia. Com ele foram encontrados cartuchos deflagrados, seringas de anabolizantes e um comprimido de êxtase. A ação da polícia militar continua, eles estão identificando sim as pessoas que estão fazendo essas postagens no Facebook e estão conduzindo essas pessoas, à medida que estão sendo identificadas, para a delegacia. As ameaças começaram um dia após a manifestação contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. Segundo a PM, outras pessoas que publicaram frases parecidas pela internet já foram identificadas. Elas também devem ser ouvidas aqui na delegacia. Na última segunda-feira, o protesto em Nova Lima terminou em confusão. Os vídeos registrados por estudantes que participavam do movimento mostram um PM jogando spray de pimenta contra algumas pessoas. Entre elas, uma criança. Segundos depois, os militares disparam balas de borracha.